Deputado, parabéns Heraldo, você foi um lutador por essa obra, muito obrigado meu Deus, muito obrigado Uruará e vamos juntos sempre trabalhar por um Pará mais forte, por um Pará melhor, por um governo presente que cuide do Pará e que cuide da nossa gente, muito obrigado a todos. Obrigado governador Heraldo Barbário, foram mais de 20 anos.